é isso mais uma palista mais um corno pra lhe tá eu vou te ir o estado de planta eu tô de zumbi não é pior que eu não fui contra de proposta em parte da série se cair dois só muda de time filho da puta claro e aí eu vou não cacete eu vou usar muito isso peraí cara não tomei não ainda morreu eu tomei muito na bunda o mapa apertado ali eu tomei muito na bunda o mapa apertado ali o cara joga de mouse teclado não tem um minuto não tem que ser gay vai me atacando depois chegando moleque que ela mexicando e fala tudo puta madre sei lá talvez não morri os caras começaram a spawnar do meu lado cara exatamente eu spawnei aqui do lado mesmo aqui o que deu basic kick ele deu basic kick é é se eu adoro o fato do meu chute heróico parar com o oxigênio ai meu Deus ai meu Deus beleza eu mudo não deus o raio no raio na 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 la um pouquinho mais forte exatamente se veia também se veia diferente pega o meu festivo é é foi boa essa eu não sei não dá não dá para ser com essa bolsa eu buguei eu eu buguei na pedra cara eu só bugo que o super bem não consigo fazer mais nada nem divulgar ainda bem que ainda bem que eles removeram o chute de eu estou nem olha para trás eu espalhei aqui eu espalhei ali caralho velho what the fuck é por isso que eu vou fazer aqui para legal eu dei um dois três noventa e seis mais doze mais trinta de dano na a gente ela não morreu na vida aqui cara eu não sabe jogar pelo amor de deus eu quero que eu eu falo aí o filho da puta a puta merda se alguém se separasse do time deles ainda tá todo mundo junto ali o Luiz contudo é que largou plantas do Arsidon de guarda do Arfé e largou não ele teve que vender o peço eu sei lá não 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 eu tenho um soldado mergulhador me focando eu não sei se eu vou não se não o que eu vou morrer eu vou ver você você veio eu vou morrer eu tenho que eu vou ver ele mesmo que é o que é um que é um que eu fiz aqui de eu do mundo o cara que fala que é pobre é tudo milionário eu tô com um monte de gente branca de um vindo eu falei rindo eu falei rindo eu falei rindo eu não tô até um tibrense é um tibrense Peraí, peraí, peraí Ah, velho, não, não vai nem sair pulando, filho da puta Vamos ir pro quê? Ah, você não vai dormir, né? Amiga, esquece que essa vez é a mesma coisa no próximo jogo Vai Nossa, já bem, escapei disso Você ainda vai tomando culpa All Star Ele é o mesmo personagem, mais forte Eu, sinceramente, acho que eles buffaram ele Nossa, foi esse cacto que ficou em primeiro O meta do jogo não é camping, gente, calma Esse cacto, literalmente, ele tava com, tipo, 5 de noção de jogo A noção de jogo desse maluco era, tipo, ele olhava pra parede e atirava pra matar as pessoas E ele ficou em primeiro Ele espalhou um monte de batatamina Qualquer uma que eu achar, da hora O que isso significa? Então isso, isso, paulo Não, a primeira coisa que um cara pensa quando ele vai jogar O que isso significa? Deixa eu dar uma olhada no como vai ser o time das plantas Eu juro pra você, se for um spam de milho normal Eu juro pra você que eu vou ficar Ele é gay, ele é gay É, não tem, ok, vai lá Pode falar, pode falar, teu irmão é muito gay Pode falar, na cara dele, eu deixo, tô liberado Maromba tem que ser viado Tá no curso Ô, Douglas, você é gordo? Tô mal pra caralho Cara desnudido É nóis, Douglas Eu já vi Ah, aquele é o X1 Aquele é o X1 de soldado camuflado Agora fodeu É, eles vão pegar Nossa, é guinumba ainda Que caco Caco Matei o caco comendo os uniques O que é isso? O que caralho? O que foi isso? O que foi isso? Tô jogando o que, porra? Que tu é cabaço Conheço Nossa, lag, 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 lag Não salta, não salta Merda Eu morri até espaço da base Ah, meu Deus, lag, cara Esse maluco com internet de tipo 8 megabytes Eu tenho que ter o Caio na partida, viu? Não, o Caio é 400kb É, respeito Imagina a gente ter a mesma falha O Caio e o Elber Porque o Caio, ele pega 400kb O Elber é 400kb Nossa, é, o Elber é meio nada a ver, tá ligado? Mano, como é que você pode ser tão ruim com o Toxic Bens? Nossa, a senhora caiu nesse chapéu Eu odeio, eu odeio esse chapéu do dentinho, velho Esse somzinho dele me irrita muito, velho É bonitinho, vai, vai se fuder É bonitinho, o som irrita O melhor chapéu do jogo inteiro é o chapéu do soldado daquele ratinho, tá ligado? Por causa da musiquinha que ele faz É a melhor musiquinha do jogo Eu nunca joguei com esse chapéu Ele faz, ele faz Ele faz Ele faz Eu acho que é um outro som, mas é muito parecido com isso que eu fiz E o biólogo marinho, acho que matou um time inteiro Que estavam tentando desarmar a parada Tem uma rosa também Tem uma rosa de mestre, tem o mesmo cara que joga de melos toques É, cara, a gente tá sendo camperado fulsíssimo É de verbo aqui Tá certo, faz sentido, normal Pior, pior, pior O pior Eu fazia minha missão lá de verbo aqui ontem Tinha um cara que era Fala Mano, tinha um cara que era um de poder O cara que começou a jogar tipo, faz ontem O cara que começou a jogar tipo, ontem mesmo Aí eu tava jogando com mais dois caras, eu nasci em 22, puxei errado na América do Norte Cai com um 90 e poucos, 80 e poucos, o cara que veio um, qualquer porrada que ele tomava ele quase morria A gente tava atancando, todos os zumbis parados Eu lembro quando eu tirei com uma missão alta pra caralho Acabei de rular no arde Ah, não, 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 não É você, sou eu, sou eu sim, fuck, tô morto Caralho, esqueci, o que tu fez, tô passando É porque eu tive medo de você, óbvio, é o cientista normal, véi Eu não ia avançar, eu não ia avançar, eu não ia avançar É a perda, nossa, nós perdemos, nossa, nós perdemos 3 a 0 Caralho Não, é que eu falei assim, é porque eu vi você do meu lado, eu reparei que era você, eu quis correr por causa que o cientista normal me dá um tiro e arranca metade da minha vida. Exatamente. Mas aí eu pensei, é porque eu também tava correndo, porque eu pensei, vou passar pra ele, vai meter um salto e vou morrer. Então eu vou recuar também, aí nós dois fugimos. Aí eu perdi, né? Não, na verdade foi uma ideia certa minha, eu simplesmente perdi, eu deveria ter recuado mais ainda. É porque eu tava com o teleporte, eu tava com o teleporte guardado. Se eu não tivesse o teleporte, você me matava. É, irmão, eu vou sentir o fato dos seus randes, não sei o que.